Fala galera beleza mais um vídeo aqui no seu canal investidor do futuro galera é a gente ainda vai continuar fabricando esses comedores aqui tá bom para galera que tem interesse aí vou deixar na descrição do vídeo contato aí para aquisição né quem tiver interesse em comprar esses comedores aqui ó semiautomático né a gente coloca a ração aqui por cima né a ração vai caindo aqui pelas laterais aqui ó né caindo aqui gradativamente aqui pelas laterais aqui tem uma regulagem né onde você consegue controlar a quantidade de ração que tá caindo beleza e assim vocês evitam desperdício né afinal a ração não tá nada barato né tá muito caro né então a gente tem que fazer é por onde não desperdiçar beleza muito top esses comedores a gente vende bastante eles a gente vai continuar vendendo fabricando eles tá certo lembrando a gente ainda tem ainda essa maternidade aqui ó tá disponível a venda né eu amarrei aqui com a corte que eu trouxe lá do sítio beleza ela tá disponível aqui a venda essa daqui é aquela gaiola que a gente fez para aparição dentro da baia beleza é ela não tem aquela parte de colocar os pisos tá certo muita gente pediu para a gente fabricar essa daí inclusive eu tinha fabricado até para mim não cheguei nem a usar e acabei que agora eu tô disponibilizando aí a venda tá certo muito boa essa gaiola aí toda fabricada no ferro 16 milímetros toda reforçada tá certo já vai com aquele coxuzinho em chapa galvanizada né e também a gente já coloca também lá aquela chupetazinha né já entrega todo prontinho para chegar e parafusar no piso da baia beleza beleza é isso aí o vídeo rápido aí para deixar para vocês aí a indicação para você estar evitando é desperdício de ração tá bom vamos continuar fabricando assim que vocês queiram é só entrar em contato né tem mais ali ó a gente vai já montar é só entrar em contato para encomendar o seu comedor beleza lembrando a gente não faz entrega quem comprar tem que pedir para alguém vir passar aqui pegar na oficina tá bom turma um abraço até o próximo vídeo valeu galera